Fala pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês como colocar uma senha no seu WhatsApp. Eu vou mostrar duas formas, pessoal. Uma delas é a senha de verificação de duas etapas, pessoal, ou de dois fatores, que é pra quando alguém tenta invadir sua conta do WhatsApp, roubar sua conta do WhatsApp, ou quando você perde seu número, seu chip, e outra pessoa tenta entrar com a sua conta. Se você definir essa senha, essa pessoa não vai conseguir fazer isso, pessoal. E a outra forma é você colocar uma senha pra abrir o aplicativo, assim quem pegar o seu smartphone, mesmo que consiga desbloquear a tela, não vai ter acesso às suas conversas aí. Então tem essas duas formas, e vou mostrar pra vocês aí, tanto aqui no Xiaomi, como também no celular da Samsung, que são os mais utilizados aí, pessoal. Então vamos lá. Para adicionar a senha de verificação de duas etapas, é aqui nas configurações do WhatsApp, você vai clicar aqui acima, neste menu de opções, em seguida, configurações, você vai clicar em conta, e na opção confirmação em duas etapas. Aqui você vai definir uma senha, no meu caso já está ativado, mas no seu aí você vai definir uma senha, repetir a senha, e vai inserir o e-mail, pra caso você esqueça essa senha, e você consiga recuperar essa senha. Beleza, pessoal? Importante que esse e-mail que você utilize, não seja o e-mail que esteja cadastrado no seu celular, porque assim, se alguém roubar o seu smartphone, ele vai ter acesso também a esse e-mail, vai receber o código de verificação e desativar essa senha. Então, utilize o e-mail que você não tenha cadastrado no celular. Essa é a primeira forma de adicionar uma senha, essa senha só vai ser exigida caso você cadastre o seu WhatsApp em outro celular, ou, às vezes, aleatoriamente, o WhatsApp pede essa senha, pessoal. Então, é importante você cadastrar uma senha que você lembre assim que precisar. Então, essa é a primeira forma de você adicionar uma senha no WhatsApp. A segunda forma, pessoal, é uma senha pra, na hora que entrar no aplicativo, ele solicitar essa senha. Como é que faz isso? Aqui no caso da Xiaomi, a gente tem uma opção que é aqui nas configurações. Você vai clicar aqui em Apps, aqui abaixo. Em seguida, Bloqueio de Apps. Em seguida, você vai ativar aqui abaixo. Vai definir um desenho de bloqueio aí para os aplicativos que você for bloquear, no caso, o WhatsApp. Você vai confirmar novamente aqui o padrão. Então, vamos clicar em Avançar e você aqui já definiu. É importante você criar uma conta Mi, porque caso você esqueça essa senha, você vai conseguir ter acesso ao seu WhatsApp novamente através deste e-mail da conta Mi. Então, é importante você fazer login e adicionar aqui a sua conta Mi para caso esqueça essa senha, pessoal. Mas vou clicar aqui em Agora não, só para mostrar para vocês. Em seguida, você vai marcar os aplicativos que você deseja bloquear com senha. No meu caso, eu vou deixar apenas o WhatsApp. E vou clicar em Usar Bloqueio de Apps. Aqui eu posso estar utilizando a digital para fazer o desbloqueio. Em seguida, agora a gente vai abrir o WhatsApp. E veja só, ele já pede a senha ou digital para fazer o desbloqueio, pessoal. Então, no caso da Xiaomi, é basicamente isso, pessoal. Na Samsung, você tem aqui a possibilidade de utilizar a pasta segura. Aqui acima, na barra de ferramentas, aqui você vai encontrar o ícone da pasta segura, pessoal. Aqui está. Ao ativar a pasta segura, não só você vai conseguir definir uma senha para acessar os aplicativos, como também seu WhatsApp vai ficar escondido dentro da pasta segura, pessoal. Você vai conseguir ter duas contas, se você quiser, no mesmo celular, utilizando uma dentro da pasta segura e outra fora aí no seu smartphone. Então, você ativou ali acima a pasta segura. É só procurar aqui na lista de aplicativos. Aqui está a pasta segura. Em seguida, você pode ver que ele já solicita o desbloqueio. E aqui dentro, você consegue adicionar quantos apps você quiser que estejam ocultos, seguros aí no seu smartphone. Se você quiser alterar para que esse desbloqueio não seja o mesmo do smartphone, você clica aqui acima, nesse menu de opções. Em seguida, configurações. Tipo de bloqueio. Aí você vai colocar o desbloqueio atual, que é do smartphone. E aí você pode, por exemplo, colocar uma senha, colocar um PIN ou impressão digital, para você ter acesso à pasta segura, para diferenciar aí o desbloqueio padrão do celular. Beleza, pessoal? Então, além dessas opções aí que já vêm de fábrica no seu smartphone, também tem aplicativos que fazem isso, pessoal, como o Canox. Eu vou deixar aqui abaixo o link para você baixar, se você quiser, para você definir senhas aí para qualquer aplicativo no seu smartphone. Se tiver dúvidas, deixa aí o seu comentário. Se gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Grande abraço, fique com Deus. Até mais!